Olá, você vai ver nessa edição. Parceria entre TCE e SENAI ajuda na recuperação de aparelhos respiradores. Os detalhes agora no TCE Notícias. Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso e da Federação das Indústrias do Estado entregaram respiradores mecânicos recuperados ao Hospital Estadual Santa Casa. Os aparelhos serão utilizados no tratamento de pacientes vítimas do novo coronavírus. Veja os detalhes na reportagem a seguir. Respiração mecânica que salva vidas. Esses quatro respiradores foram consertados por meio de um convênio firmado entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e o SENAI. As máquinas em funcionamento serão entregues à Santa Casa de Cuiabá, que está com 24 pacientes contaminados pela Covid-19, sendo 12 em UTI. O conserto dos equipamentos não teve custo algum para a unidade hospitalar. Partindo do princípio que hoje nós vivemos uma pandemia, seria completamente inviável, impossível, né? A demanda reprimida é muito grande, a gente sabe de todas as empresas que elas também já estão em colapso. Então nós teríamos uma dificuldade enorme na manutenção e até da prevenção dos que a gente tem em funcionamento. Na parceria, o TCE disponibilizou um aporte financeiro de R$ 500 mil para aquisição de peças e outros materiais necessários para o reparo dos respiradores. E o SENAI entrou com uma expertise na mão de obra. Essa parceria do Tribunal de Contas com o SENAI foi muito importante. Primeiro, porque viabilizou financeiramente algo que o SENAI tinha capacidade técnica de fazer, que era a manutenção e reparação desses respiradores. Mas muito mais do que isso, esse processo todo nos ensinou que é possível, dentro desse contexto da pandemia, utilizar muitos recursos que estavam indisponíveis por falta de manutenção, por falta de oportunidade para se colocar esses ativos em operação novamente. Nós estamos aqui recuperando respiradores que já estavam baixados há mais de cinco anos na Santa Casa e que, diante da dificuldade de comprar equipamentos novos, estão sendo recuperados, restaurados e vão estar à disposição das pessoas que precisarem para fazer esse enfrentamento à epidemia de Covid-19 ou qualquer outra doença respiratória. Dos 87 respiradores identificados pelo TCE, 48 estão em manutenção aqui no SENAI. Todos eles passam por uma triagem que aponta o defeito de cada máquina. A partir do momento em que a gente identifica e faz o teste do problema, ou a gente leva para manutenção eletromecânica ou manutenção eletrônica para conseguir resolver esse problema, identificar se existe a necessidade de compra de peças e começa o processo de start. Após toda a manutenção que ele tem que passar, em alguns casos, componentes que são substituídos, aí ele entra para a bancada de calibração, onde uma equipe vai validar se todo aquele trabalho de manutenção realizado permite ao aparelho que ele possa ir para o leito, onde ele vai garantir para o paciente as quantidades que estão sendo informadas por ele. Mais de 500 pessoas estão contaminadas pelo novo coronavírus em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o Tribunal de Contas tem buscado auxiliar o governo do Estado no controle da pandemia. Sabemos todos da importância desses respiradores dentro das unidades de terapia intensiva e hoje estão sendo entregues, me parece que são quatro ou cinco, já foram entregues cinco, então já temos dez respiradores que estão à disposição da rede pública. Então, o convênio foi extremamente positivo. Então, eu estou muito satisfeito, enquanto presidente do Tribunal de Contas, em ver que o nosso convênio está dando certo. Nós estamos devolvendo à sociedade esses respiradores que vão salvar vidas. Nós estamos presenciando o sucesso da execução desse convênio. Então, o Tribunal de Contas está de parabéns, a federação também, e quem ganha com isso é a população matogrossense. Esse exemplo que está sendo dado por essas instituições, nós não falamos sequer em comemoração, em sentido amplo, porque nós estamos nessa pandemia, não há o que comemorar. Mas muita força, muito trabalho sendo feito para tentar dar uma resposta que a nossa sociedade precisa e que as pessoas estão precisando. Nesse sentido, muito importante, esse convênio e o trabalho sendo realizado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri